Oi, oi, oi minha gente! Bom dia a todos que acompanham a TV e o portal CM7 Brasil, noite de domingo e nas imagens do cinegrafista Douglas Santos, você já vai acompanhando a movimentação do trânsito aqui na zona oeste da capital amazonense. Nós estamos aqui na Avenida Coronel Teixeira, bairro Ponta Negra e a movimentação é intensa, tem muita gente indo para Ponta Negra e também grande parte da população seguindo para o sentido bairro centro, movimentação intensa por aqui. E a nossa equipe de reportagens já está nas ruas de Manaus apurando o que acontece nos quatro cantos para manter você muito bem informado. Atenção, você tem acompanhado todos os dias casos de polícia, a nossa equipe de reportagens traz a vocês muitos detalhes, inclusive dados precisos da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Amazonas. De janeiro a março deste ano, mais de 200 homicídios foram registrados na capital amazonense. Pois é, é um número bastante expressivo, isso somente o que foi calculado de janeiro a março. Tem mais aí, mais dados para aumentar esse quantitativo. Mais de 200 homicídios só na cidade de Manaus de janeiro a março. E no interior do estado do Amazonas, Carol, olha, a situação não fica muito abaixo. Mais de 80 homicídios já foram registrados de janeiro a março deste ano no interior do estado do Amazonas. Mas por que a gente está falando disso? Essa informação aí que você leu, uma mega operação no bairro Compensa. Diariamente nós estamos nas ruas de Manaus. E você tem acompanhado aqui na TV e portal Cine 7 Brasil? Muitos assassinatos no pacato bairro da Compensa. É muita morte. Homem, mulher sendo assassinados. E a polícia? A Secretaria de Segurança Pública do estado do Amazonas, diante desse aumento expressivo de violência, perdão, no pacato bairro da Compensa, decidiu levar uma mega operação para a zona oeste. Na sexta-feira, os policiais militares Rocam, a elite da segurança, eles estiveram ali adentrando os becos e vielas. Rocam, polícia militar, vários, vários, todos unidos, eles adentraram, gente, os becos e vielas do bairro da Compensa. Fazendo essa varredura mesmo da criminalidade, trazendo aí, gerando uma segurança para a população. Na verdade, muita gente fica assustada diante desse aumento expressivo de mortes aqui na zona oeste de Manaus. A Compensa ganhou destaque e, portanto, a Secretaria de Segurança Pública decidiu realizar mais uma fase da Operação Cidade Mais Segura. E então, os agentes adentraram ali os becos e vielas do bairro Compensa. E tudo isso, viu, gente, resultou na prisão de um homem e também a pressão de armas. Mas quando a polícia está na área, eles ficam quietinhos, né? Pois é, eu sei o que aconteceu, né? Tem sempre aqueles olheiros, né? Como é um termo popular e usado para as pessoas que estão no mundo do crime. Mas a polícia conseguiu realizar essa prisão deste homem e também uma arma calibre .38. A Secretaria tem atuado para combater a criminalidade. E essa operação foi deflagrada ainda na sexta-feira, meus amigos. Becos e vielas do bairro Compensa. Nós estamos lá. Todos os homicídios, todos os crimes, nós estamos acompanhando de perto, trazendo essa informação para você, não é verdade? Inclusive, aqui, onde nós estamos, no 19º Distrito Integrado de Polícia, a Zona Oeste também tem recebido muitas ocorrências, muitas ocorrências. E essa operação que nós estamos falando, ela foi deflagrada por meio da Secretaria Executiva Adjunta de Operações, com o apoio também da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais da Polícia Civil do Amazonas. Uma mega-operação varrendo o bairro da Compensa, o pacato bairro da Compensa, né? E resultou aí na prisão deste homem. Foram realizadas 100 abordagens também de carros e 72 abordagens de motocicleta. E durante essas fiscalizações, os agentes aplicaram dois autos de infração e recolheram uma motocicleta por irregularidades. Essa ação também, meus amigos, contou com os agentes da CEOP, da CORE, do NEOT e do Departamento Integrado de Operações Aéreas. É isso mesmo, a polícia mostrando o serviço, demonstrando o trabalho. O pacato bairro da Compensa tem registrado muitas mortes e muitos homicídios e, portanto, recebeu na última sexta-feira mais uma fase da Operação Cidade Mais Segura. Muitos veículos foram abordados ali, carro, moto, verificando ali a polícia se havia alguma irregularidade. Também becos e vielas, becos famosos do pacato bairro da Compensa, onde sempre aí são registradas essas mortes, né? Estiveram ali recebendo a presença da polícia. Foi uma sexta-feira tranquila no pacato bairro da Compensa. A população gosta dessa segurança que é proporcionada pela Secretaria de Segurança Pública. Então, a gente parabeniza também a equipe de segurança pública do estado do Amazonas que essas ações possam ser intensificadas nos outros bairros. Cada vez que for identificado que a criminalidade está mesmo ganhando forças, acelerando de uma maneira exacerbada mesmo, que a Secretaria possa tomar mais ações como essa, né? A gente trazendo essa informação para você, noite de domingo, ainda muito tranquilo aqui na capital amazonense. Se você tiver alguma denúncia, entre contato comigo. A mulher gato da informação já está pelas ruas 92377077, só que pelas ruas na companhia do cinegrafista Douglas Santos. E nós vamos voltar daqui a pouquinho trazendo mais informação para você. Então, fica ligado desde já nas redes sociais da TV e do portal CM7 Brasil e também no canal 48.1. Eu sou a repórter Carol Maia, a mulher gato da informação. E as imagens são do cinegrafista Douglas Santos. Para a TV e portal CM7 Brasil, Manaus e o mundo cabem aqui. E as imagens são do cinegrafista Douglas Santos.